E aí, já estamos aí ao vivo, só ajeitando as coisas aqui, e preparando tudo. Vou pegar meu fone aqui, por favor. Esqueci. Tá no chão aí. É o meu? Não, não, é o meu. É o meu. Esqueci, obrigado. Fone é melhor. Então, já vamos aí, mandar uns convites aí, pra ver se o pessoal participa. Aí, ó, mandar um adiozinho. Então, quem tiver presente aí, eu vou participar. Quem tá conosco? Só me dá um alô, deixa eu ativar aqui a internet. Mandando alguns convites aqui, quem tiver presente. Tem muita gente aí. Tem muita gente aí. Aqui. Tá bom. Opa! Então, nós vamos aí, já preparar. Quem tiver presente aí, já dá um alô. Manda no chat aí, avisando se tá bem a voz, se tá bacana. Se puder. Eu já vou receber a nossa convidada. Pô, é curto. O tempo é mega curto. E... Vamos lá. Olá, Luciene. Seja bem-vinda. Oi, Carlos. Opa! Tá chegando aí, Aida? Aida? Tô. Com muito aonde. Ah, legal. Bom, você tem... Você tá onde mesmo, Carlos? Oi? Você tá onde mesmo? Onde que eu tô? Em que bairro? Ah, tá. Eu tô em Copo Grande, em Rio de Janeiro. É que a minha irmã perguntou. Eu falei, acho que ele é lá de perto de você, mas ela é de Nova Iguaçu. O que eu tô com o Copo Grande também é um quente. Nossa! É, é bastante quente. Tô abrindo aqui o meu retorno. E... Bom... Luciene tá com a gente aí já. Luciene, pode dizer como é que tá o som? Tá bacana? Pra mim tá bom. Tá legal? Tá. Eu só não tô te vendo. O Insta tem disso, né? O Insta tem disso, né? Eu vou ativar aqui. Semana passada a menina também não me viu. Eu vou ativar aqui o meu retorno. E aí... E aí a gente... Bom, a gente segue assim. Eu queria ver a confirmação de quem tá presente aí com a gente. Eu mandei alguns convites. Roberta. Confirma pra mim, Roberta. Como é que tá o visual? Se tem gente... Se tá vendo a gente. Bacana. Oi? Perguntei a Roberta se ela consegue ver nós dois. É isso. Beleza. Lucilene também. Comenta aí. Porque... Essa semana já aconteceu isso. A menina fez uma todinha sem me ver. Isso é horrível, né? Pois é. A gente tem que ver a reação, né? Até mesmo pra troca de ideia e tal. Tem que haver um... Um visual, né? Pra gente conversar. Eu vou abrir o outro Instagram aqui. Pode mais, perfeito. Um computador. Ah, é? Ah, bacana. Tá ótimo. Então... Bom, eu te marquei bem aí, né? O Aida. Não sei. Eu só pedi pra troca de ideia. Tem um... Um delayzinho, né? Mas tá aberto. Tá bacana. Mesmo com... Não conseguindo te ver aqui diretamente. Já dá pra trocar uma ideia. Eu consegui te olhar aqui. Ah, beleza. Não. Essa Roberta aí é minha esposa. Ah, prazer. Ah, prazer. Ah, é? O meu som tá sendo bacana pra você, ou Aida? Pra mim, tá. É, eu vou botar um retorno aqui rapidão. Essa Roberta aí é minha esposa. Ah, tem um delay. É, é um prazer. Sua filha tá assistindo também? Deixa eu ver. É, então. Eu tô com um outro retorno aqui. Só um minuto. Tá saindo alguma coisa ali? Um outro retorno aqui. Só um minuto. Ah, minha voz tá hipergrossa. Minha voz não é essa... Essa grossura toda aí, não. Não. Deixa eu fazer o seguinte. Tá saindo retorno, sim. É, né? Beleza. Mandei alguns convites. Quer fazer o mesmo enquanto eu agito com umas coisas aqui? Umas lembranças, né? Um de lembrete, na verdade. Sim? Me escuta? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Eu tô agotando. Tá. É... Normalmente o pessoal tá vendo depois, né? Ainda mais no domingo. Parece que hoje tem jogo do Flamengo. Eu não tenho certeza. Eu vi um monte de gente passando com a camisa. Ah, tá. O pessoal assiste depois. Perdendo tempo, né, Aida? Aí, Aida. O quê? Vento só? Sou vascaíno. Eu sou vascaíno. É sempre, mas eu gosto... Sou vascaíno. Flamengo, não. Quem se tiver um flamenguista aí vai ter guerra. O Vasco, acho que todo mundo gosta, né? Ninguém implica com o Vasco. Tá. E aí, Dice. Esses acontecimentos ao vivo é tenso, né? Vou botar meu retorno aqui. Tá legal. Vamos sem mais delongas, né? Vamos aproveitar o ensejo. Gente, eu tô acreditando no que tá acontecendo. Já é a segunda, a terceira live. É, siga-se horrível. Eu não vou mais convidar ninguém pra live. Como quero que vocês vejam? É como andar no espelho. Boa de coisa, né? Você não me lembra. Ah, faz parte. Faz parte. Eu já criei uma saída aqui, né? Eu ativei o... Ativei um retorno. E aí, eu consigo... Eu não consigo nada. Oi, Mônica. Oi, Mônica. Mônica é minha amiga também. Que bom que você tá aqui. Ah, legal. Seja bem-vinda, Mônica. É um prazer. Eu não sei mexer em nada. Olha, põe aqui o telefone e ponto. Ah. Agora, o tablet... Eu uso bem o tablet. Mas o meu note já tá esquecido. Eu não consigo nem mais lembrar. Não é? Excel, então eu nunca soube na vida. Ah, você falou que você... Ah. Nada. O Instagram caiu aqui. Ah, mas vamos nessa. Vamos aproveitar o tempo que a gente tem. E vamos nessa. Tá bom? Tá aparecendo muito bem aqui a imagem. Tá? A gente tá com um retorno bacana. Eu estou com um retorno bacana. E... Bom, tá dando pra enxergar legal. E a gente vai seguindo assim. Né? Tempo ruge, né? É igual... É igual gravar um filme com fundo. Fundo verde. É, a gente tem que improvisar só o fundo e a câmera. E aí eu improviso. E aí vamos conversando assim, né? Eu pelo menos te vejo aqui. E eu gostaria de aproveitar já e... Cara, já deixar gravado aqui. Olá, Bruno. Né? Chegou o Bruno aí. Seja bem-vindo, Bruna. Se apresenta pra gente, Aida. Se apresenta pra gente. Eu já, assim... Fiz um detalhar, né? No correr da semana. Apontando algumas qualidades suas. Alguns conhecimentos. E... Por favor, fica à vontade. O canal é seu. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, cara. E vamos adentrar o assunto. Então, é... Meu nome é Aida Ferreira. Eu sou advogada e psicoterapeuta. Coach. Mentora. Então, na área da psicoterapia, eu trabalho com a hipnose, com o teta healing, com as constelações. Hipnose é demais. Hã? Hipnose é demais. Não. E eu faço mentorias também na área exatamente do comportamento feminino, da pós-separação da mulher. É muito forte isso, né? Porque eu fui casada há 30 anos. E me separei. Eu me separei na meia-idade já. E tinha uma empresa de engenharia com o meu ex-marido. Foi fechada. E eu me vi... Sem nada. Então, voltei pra ter... Ou voltava pra advocacia ou pra terapia. Então, eu voltei pra terapia. Porque eu já trabalhei há 30 anos, né? Na verdade, eu nunca abandonei. Eu só parei de ficar dando consulta, né? Então, eu trabalho muito com mulheres nessa fase. Não a mulher que quer reapar o casamento. Não é essa fase. A fase do luto, sim. Mas se a mulher quiser retomar a vida dela, né? Então, eu faço muita mentoria nesse sentido. Fiz o curso de tudo. E a parte da... Da... Mais material, que é a parte da... De tirar a pensão da escassez, né? De trazer a prosperidade. E nesse caso... Eu uso a reprogramação mental, a hipnose. Eu uso essas técnicas. Lancei um curso mês passado. De prosperidade sobre prosperidade. E é isso. Agora, Carlos, eu queria que você falasse de você também. Que tem convidado o meu. E a Mônica. E o pessoal que vai ouvir depois também. Queria... Nós somos o mesmo grupo. Fala um pouco de você também. Para o meu pessoal. Ah, legal. Legal. Então... Eu... Eu também tenho... Eu tenho formação em coach. Eu tenho duas formações. Uma internacional. Pratico PNL. Já. Hipnose transformacional. Eu faço alguns atendimentos também. Um a um. Né? E alguns... Tem alguns grupos também. Que eu defendo. E a minha ideia é justamente essa. É trabalhar com o desenvolvimento da pessoa. Só que surge um gap muito grande. E esse gap parece que é algo que está tomando o mundo. Está muito maluco o mundo. Essa é a real, né? E as pessoas estão largando um casamento. Estão largando um propósito. Estão largando as coisas. Para viver livres. Sendo que o seguimento tem um caminho errado. E aí entrou essa ideia de ajudar. De ajudar de forma mais direta. E aí aproveitei minha formação. Para justamente trazer esse plano de ressocialização. As pessoas, elas... Elas precisam saber que sempre há uma saída. E diante disso, né? Diante de toda a experiência que eu já tive. Isso vem de anos. Algo que surgiu agora não. Pois eu já atuei como pastor há algum tempo. Sempre atendimento direto. Ressocialização. Transformação. Mudança. Apontar o caminho da evolução. Porque as pessoas têm que tomar rédea. Tomar controle da própria vida, né? Tem que tomar controle da rédea da sua vida. E sim dominar. E daí firmou esse ser aqui. Que trabalha desenvolvendo pessoas. Acho que resume muito bem. O meu trabalho é desenvolver pessoas em todas as áreas. Detectar a área problemática. E criar uma solução. Quase igual a você, né? Acho que a gente se identifica muito bem aí na caminhada. Eu sou advogado. Não é quem sabe depois. Na verdade, o pastor é um advogado. Pois é. É um trabalho bem... É a gente que dá a parte que está certa. Como lidar com a verdade. Porque normalmente é para dar parte da sua história, né? O advogado é muito difícil. O seu cliente procura. E você tem que saber aonde ele está certo. Porque já cansei de chegar em audiência. O cara tinha me falado tudo aquilo. Aí a outra parte apresenta provas. Aí eu olho para a cara do meu cliente. Porque o juiz fala. Doutora, o que a senhora quer dizer sobre isso? E eu falo. Caramba, o meu cliente se esqueceu. De me dizer aquilo. Não, não é verdade. Então, o pastor também tem muito isso, né? Tem que identificar. Tem que mediar. Tem advogado que chega na audiência. Na mesa do juiz. O juiz fica ali. Senta o advogado aqui. O outro. Ele chega para a luta. Ele olha para o advogado com raiva. Ele olha para a outra raiva. E eu acho que não é isso, né? Como eu trabalho com constelações, a gente também trabalha com mediação de conflitos. Está tendo muito tempo agora nas audiências. Antes da audiência com o juiz, vários juízes adotaram a mediação. Então, se eu tenho advogado, as duas... Isso é ótimo. Hã? Isso é ótimo, ótimo. É, porque... Para não chegar àquele conflito, àquela raiva lá, que não vai levar a lugar nenhum. Então... E não resolve, né? Isso é muito parecido também. Sim, hoje eu não atuo mais como pastor, tá? Eu só atuo como mentor mesmo, tal. A gente só não tem como não ter advogado. Isso aí, hein? Porque você tem uma maneira como advogado. Eu também raramente atuo como advogado. Mas é bom, te dá um know-how, né? Se Deus quiser, nem em causa própria, eu nunca mais vou precisar, porque é muito ruim. Essa briga de justiça, eu acho muito ruim. Eu estou mais com medo. A energia que libera, né? A energia que libera é muito ruim, eu sei. Sei como é. O próprio fórum, né? É uma... Aliás, a gente trabalha muito com energia, né, Carlos? Então, a gente sabe disso. Os advogados são entre as... Uma das classes que mais se morre de câncer. Tanto advogados como quem fez concurso público. Doideira, né? E não por coincidência, eu tive três irmãos que morreram de casa do intestino. Dois eram oficiais de justiça, né? Fora advogada. E o médico. Então, o estresse está muito relacionado a isso. Está sim. Então, essa área de emoções é muito... Por isso é que eu parti. Eu gosto muito da área da prosperidade. Mas essa área de merecimento, como você falou hoje, é muito importante. Principalmente o merecimento feminino, né? Quando eu me separei, eu falei, caramba, sem trabalho, meia idade, tem que começar tudo de novo. Mas eu tinha outras profissões. Mas tem mulheres que não têm, né? Tem mulheres que... Esse é o seu detalhe. Não trabalham. É esse o seu detalhe. É aquele marido abusivo, aquele relacionamento abusivo. Ou elas, quando tomam coragem de separar, elas não têm nem como criar um filho, às vezes, né? E é isso que a gente tem que também trazer para elas. O merecimento para que elas nunca se anulem, nunca deixem de trabalhar, de produzir. Nunca se sintam com a baixa estima lá embaixo. Pois é. Boa noite, Renata. Porque quando há uma separação, ou quando há a morte do cônjuge, a mulher fica perdida, entra em depressão, né? Quando o marido perde o medo. Ele fica deprimido, isolado, e a mulher fica deprimida do outro. E aí? Quem é que bota a comida dentro de casa, né? Então, vejo eu que é justamente essa fantasia de que tem que ser autodependente. E aí gera um alvo de esquecimento pessoal, onde os dois têm que estar caminhando e se melhorando. A sorte, né? A sorte sua que você já tinha outras profissões e tal, senão você estaria, como muitas pessoas que eu vejo, que eu acompanho, que estão sem perspectiva. E aí, é um ciclo vicioso que leva à busca de um outro porcalhão. Vamos dizer assim, sabe? Aceita, não trabalha o merecimento. Aceita um alguém que não é do nível que a pessoa merecia, que eu acho que todo mundo tem que ter esse merecimento, essa condição de, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve. Ponto. Mas as pessoas estão tão acostumadas. E é autodependente de qualquer coisa, quem aceita é qualquer coisa. E quando se aceita é qualquer coisa. Qualquer porcaria vem. E pior, quando acontece isso. Carlos, a primeira coisa é trabalhar a autoestima. Autoestima. Porque a própria separação já deixa a gente lá embaixo, né? Ah, eu fui rejeitada. Aí traz a tona, a gente já foi a infância. Que a maioria de nós vem de famílias disfuncionais. Pais que brigavam, pais que se separaram. Então a gente traz a rejeição. Bom, se meu pai... Rejeição de padrão, né? É porque eu não mereci o amor dele. Então eu vou ficar com qualquer um. Aí quando o marido sai, nossa senhora, a gente não sofre tanto pelo marido. A gente sofre pelo pai de novo. Porque a gente não curou aquela rejeição da infância. E aí a autoestima cai. Oi, Vitória, boa noite. A nossa autoestima vai mais para baixo ainda. Porque, poxa, eu fui rejeitada e minha estima está lá embaixo. Aí você falou do merecimento, né? Então o merecimento, muitas vezes, a maioria das vezes, ele está relacionado à nossa percepção. Do nosso valor, das nossas realizações pessoais. Quando você não tem nenhuma, se você não se dá valor nenhum, você entra na depressão. Quando você acredita que você tem o direito de receber coisas boas da vida, com base no que você faz, né? Nas suas ações, nos seus esforços, nas suas contribuições, você desenvolve esse senso mais saudável de merecimento. Você reconhece as suas conquistas, você aprende com os desafios e você cultiva essa autoimagem positiva. Isso não acontece. É o contrário. Quando a pessoa entra no luto causado pela separação, seja na vida ou na morte, né? Porque, às vezes, o companheiro ou a companheira, que a gente está fazendo essa live aqui, não é só com as mulheres. Tem muito... Até entrou o Marcos aí, ó. Bem-vindo, Marcos. Oi, eu não ri. Marcos passou? Boa noite, Marcos. Vamos passar. Então, muitas vezes, o homem também passa por esse luto. Ou perdeu a esposa, ou se separou. E ele cultiva a baixa estima. Ele vai para a baixa estima e ele não consegue mais lutar. Mas é mais comum em mulheres. Porque a mulher, desde nova, foi preparada para ser mãe e esposa. E não para... Ah, oi, Marcos. Agora eu te vi. Então, você, se não cultivar essa autoestima, é o primeiro passo para tratar, né? Para ajudar essas pessoas. Tanto homem como mulher. Quando você acredita que você merece, né, Carlos? Você fala, bom, eu não mereço esse cara ou essa mulher ruim. Eu mereço alguém porque eu sou, eu contribuo. Eu sou boa para a sociedade. Eu sei fazer as coisas, eu sei cuidar de mim. Então, eu não quero mais ninguém igual a ele. Mas esse é o detalhe. Lembra, a gente conversou, você trouxe uma história que foi repetida com a história que me trouxe para esse plano. Já tinha vivenciado muitos outros. Algumas clientes minhas. Eu já atendo com essa ideia. E depois de ter lido esse livro, eu acabei vendo que isso é corriqueiro. E é muito repetitivo em todos os locais, em todas as áreas, em todas as classes sociais. E detectei um grande problema que a gente está tentando chegar aqui. Que é a ideia da pessoa se prender numa bolha e numa zona de conforto. Vamos ficar com esse termo, que esse termo é muito bacana. Porque, naturalmente, zona de conforto não é algo bom. É algo ruim que as pessoas se adaptam. E aí, eu até escrevi sobre isso um tempo atrás. As pessoas acabam aceitando aquele algo que não está fazendo bem para ela, não está trazendo felicidade, não está trazendo paz, não está trazendo tranquilidade. Mas por quê? Se prendeu uma bolha numa zona de conforto e não conseguiu enxergar que existe muito mais além daquela bolha. E esse é o plano real. Acho que já lanço aqui para a gente. É o pontapé inicial para a gente começar a combater isso. Esse é o meu plano futuro. O meu plano futuro não, foram presentes. Pois, o presente está acontecendo. Então, Maida, eu vejo um gap muito grande da pessoa não entender isso. Sabe? E vejo um gap também de criação de saída para isso. Porque muita gente sofreu. Claro, a gente fala de mulher, que é a maioria e tal, mas tem homens também. Eu já vi homens, sabe? Autodependente. Por quê? Porque não se melhorou, não se cuidou e focou tudo na pessoa. A pessoa foi seguir um outro caminho e tal, porque ele já não estava atendendo ao merecimento dela. E o cara entrou na deprê e não achou mais força para reagir. Isso por quê? Porque ele já tinha parado de reagir há muito tempo. Já no começo. e não foi esperto bastante de ter a percepção de que não é possível eu fazer alguém feliz e não estar feliz. Sabe? Acredito eu que é uma troca. Quando os dois estão felizes, naturalmente, as coisas fluem. E eu acho que é daí que surge já esse princípio, né? Porque é sempre um que se dedica 100% a toda a preocupação, toda a responsabilidade, todas as coisas, abraça e esquece de si mesmo. E o outro continua seguindo. É isso que a gente tem que quebrar. O que você acha a respeito? Não, perfeito. Mas aí é que está. Quais seriam as bases para isso? Para você ter um senso saudável. Seria um senso saudável de merecimento, de autoestima, de companheirismo. Parceria. Esse curso saudável, você tem que fazer, tratar práticas que vão promover a autoaceitação de si mesmo e a autovalorização. Porque muitas vezes você se anula porque você não se autoaceita e não se autovaloriza. Então, quando o homem ou a mulher promovem esse estado de autoaceitação, de autovalorização, e no final vou até dar umas dicas de como fazer isso, se tiver tempo, ou se você já for lá, você começa a ser convidada de honra. Quando você começa a celebrar essas conquistas, quando você começa a aprender com os desafios sem se auto-criticar, porque a gente se chicoteia quando você faz alguma coisa que alguém falou que é errado ou que você julga errado, você se auto-critica. Vem aquela imagem da igreja antiga, que o pessoal se chicoteava para se castigar. é uma auto-punição, então é uma auto-punição emocional. Puxa, eu errei. Às vezes, numa briga de casal, o outro está completamente errado. Mas você se pune porque ele está brigando com você. Porque você não se auto-valoriza. Então, quando você para de se auto-criticar, quando você pratica auto-compaixão, você tem a compaixão por si mesmo. Não pena. A pena é a vítima que tem. vítima tem compaixão. Vitimização não cabe aqui. Tem que ter compaixão. Peraí, eu me amo, eu estou passando por isso e eu vou sair disso. Então, como é que eu vou definir isso? Vou definir as metas realistas para a minha vida daqui por diante. Quais são as minhas metas? Em primeiro lugar, reconhecer o meu valor. Quando eu reconheço o meu valor, independente de que o outro me valide, porque normalmente, se você, por exemplo, está casado com um narcisista, ele não te vai validar. Ele vai dizer que você está lá embaixo e você vai... Então, independente do que o outro fale, se você é maravilhoso ou não, você desenvolve esse valor. Faz as suas metas e aí você vai seguir. Para isso, você tem que ter autocuidado emocional. Então, não adianta você entrar na depressão e se trancar dentro de um quarto escuro. Você tem que começar a sair disso. Aí você vai procurar ajuda. Como eu falei, pode ser dado um pastor da igreja, um padre da igreja, pode ser do terapeuta, pode ser da família. Isso é independente do que você... Você precisa buscar ajuda. Mas, sem precisar que te audovalirem, que digam para você que você é bom, que você é importante. Aí, tracei as metas. Como é que eu vou sair disso? E o que você acha? Vai falando aí também, Carlos. Não, concordo plenamente. eu acho que a ideia central da pessoa ter em mente o merecimento, isso ajuda ela a conseguir, sabe, esse norte. Acredito infinitamente. Isso é, para mim, é uma bússola que não dá errado. Dá certo. Dá certo, porque melhora em todos os aspectos. A gente viu um caso parecido aí, esses dias, da Ana Hickman, com aquele... uma coisa louca, louca. Inesperado não, é que ele já apontava para a gente que lê pessoas, né, o pouco que eu não acompanho, né, mas o pouco que eu vi, assim, de relance, já vai perceber que esse cara aí era, era não, completo psicopata. Mas, mas a gente vê, é independente de quem é pessoa. Às vezes, as pessoas pensam que, ah, isso acontece com pessoas pobres, pessoas de, acontece com todo mundo, mas falta de merecimento. É o meu ver. É, seja falta de merecimento, não importa o que que causou. Que ela... Sim, sim. Pode ser causada por uma boa dependência emocional, é, é. Ela pode ser causada por ela estar nessa zona de conforto que ela não quer sair, porque muita mulher, também não vamos passar a mão na cabeça, não, tem muita mulher que sofre na mão do marido abusivo ou, o contrário, tem alguns, os homens são mesmo. Porque ela está, ela não quer trabalhar, ela não quer produzir, não é só baixa estima. Eu tive uma cliente muito linda, muito, eu vou dizer para você, muito bonita, o marido, um advogado famosíssimo, e ele era amante da secretária e ela sabia, a secretária humilhava ela. Caraca. A secretária, se ela ligasse o marido da secretária e dizia que ele estava ocupado, não tinha celular naquela, esse caso não tinha ainda essa facilidade. E aí eu falei para ela, mas por que que você está aceitando? E ele era feio, porque eu era advogado, sabia que ele era. O cidadão era feio. E era feio, extremamente elegante, muito dinheiro, porque ela não trabalhava, e ela não, eu vou estudar para fazer concurso para juíza, e aí quando eu passar, você vê a coisa fictícia, porque para ser juiz você tem que estudar muito, há muito tempo. Ela projetava, quando eu passar eu largo ele, porque na verdade eu não estava na zona do concurso de ser rica. Se auto-enganava, né? Se auto-enganava. Então ela era rica, bonita, mas o próspero era ele. Ela sem ele. Aí eu falei, mas você não gosta de moda, então monta uma boutique para você, pede para ele montar, e começa a ser auto-suficiente. Ela era advogada, nunca atuou como advogada, então você gosta de moda, monta uma boutique. Não, eu prefiro estudar para ser juíza. E nisso, ficou lá na terapia, não sei o quê. E é isso, muitas mulheres ou homens, eles ficam no relacionamento abusivo, porque, por exemplo, quando a amante dele brigava com ela, ele chegava em casa com folagem de amante da Gasterne, ele comprava caixa de champanhe, ela sempre me falava, então, emocionalmente, ela estava se vendendo aquele conforto. não são todas, mas muitas fazem isso, ficam nessa zona de conforto, porque sabem que o cara é abusivo, mas se mantém ali. E eu acredito que ela devia ter auto-estima, porque ela era linda, ela era feia, ela era muito inteligente, ele é extremamente inteligente, ele era um dos advogados mais famosos que tem no Rio, não tem mais acompanhado. Mas, por que ele estava com ele? Se ele era amante da secretária dele, se a mulher não chegava, deixava nem o marido. É isso. Ela ficou presa ao glamour de quem ele era, e cada vez que ele fazia besteira, ou que a mulher fazia, ele chegava em casa com coisas riquíssimas. Então, no fundo, ela já antecipava aquilo, porque ela ia ganhar um colar de pele, de brilhante, ia ganhar isso, ia ganhar aquilo, e ela fazia questão, olha, você me deu um colar de brilhante da Gasterne. Então, no fundo, eu acho que, inconscientemente, ela já esperava, alguma briga, para ser recompensada. Aí também entra a vitimização. Entrou a vitimização, e aí, puxa, papai me bateu, mas depois ele veio e me deu um sorvete. Sim, sim, sim. Sim, e, geralmente, para a gente que atende, quando a gente se aprofunda, a gente vê que foi tudo ali no primeiro setênio, no primeiro, segundo setênio, é algo que marca completamente a pessoa. e isso se repete como um padrão até o momento de se deparar com a gente, com outros também. É por isso que eu acho que a terapia funda é minha pauta. Ótimo. Sinceramente, até, eu publiquei no meu estavão a Preta Gil falando, né, que ela era a Preta Gil, que é uma filha de quem ela é, ela, com toda a independência dela, e ela estava no relacionamento abusivo. Ela fala, ela não podia usar as roupas que ela queria. Quando ela fez a constelação, que ela entendeu que ela perguntou, mas eu sou a Preta Gil e estou me submetendo a isso. E você pode imaginar uma mulher que não acha que não é nada. Uma mulher que não tem estudo, que não tem... Aí ela vai se sentir mal. Mas o caso que não é o estudo, não é o dinheiro que traz o empoderamento. Não é. Isso eu posso te garantir. É o autoconhecimento. É o autoconhecimento. E se você for fazer uma terapia, tem muito material gratuito. No teu Instagram deve ter, no meu tem, no YouTube tem muita coisa boa. E eu falo sempre para as pessoas, não pode pagar a terapia, procura uma terapia gratuita, procura grupo de ajuda. Nós temos chamada... Temos vários grupos de ajuda para mulheres que passam por relacionamentos abusivos, que não fazem... Então não tem desculpa. Nós estamos vivendo uma época tão maravilhosa e especial. Eu falava disso agora com a minha esposa enquanto tomava uns cafés. Eu vivendo uma época de entrega gratuita tão absurda, mas tão absurda, que hoje só não sabe das coisas, até mesmo de desenvolvimento pessoal. Quem não quer? Quem se acha incapaz de se mover a respeito de uma pequena transformação? A época é excelente para isso. E para mim, eu fico muito contente de ver tal coisa. Isso acaba trazendo o crescimento de uma credibilidade maior para a gente. E ainda mais, precisa-se romper com certas investidas contrárias. Porque se fala muito de empoderamento, só que empoderamento de forma errada. Existe um caminho mais profundo aí, né? Claro, não vamos entrar nesse contexto agora que é até mais profundo, né? Um assunto mais profundo. vai fugir um pouco da nossa conscientização aqui de merecimento. Mas acredito eu também em ações pequenas para ampliar o merecimento. Eu lancei um... realmente essas que eu vou falar. As pequenas que as pessoas podem fazer para sair desse estado de não merecimento. Mas eu vou deixar você que vai falar. Não, legal, legal. É algo simples. É algo simples assim que eu lanço inicialmente. Primeiro, claro, curar o que aconteceu no passado, se é que aconteceu alguma coisa. depois entender que por conta do Criador nós temos uma partícula dele em nós. Nós somos uma criatura formada. Formada. Tem gente que acredita em Deus. Eu acho que força muito para acreditar. Mas isso... Mas há uma criação. É um ser muito perfeito. O ser humano é algo muito perfeito para querer afirmar que não existe alguém que o criou. Mas essa partícula ela é a certeza real. ela é a assinatura real de que todas as coisas são possíveis nesse mundo. Porque quando a gente se prontifica a fazer alguma coisa, se prontifica a se mexer, a aprender, naturalmente coisas boas começam a acontecer. É a mesma coisa do lado mau. A gente começa a fazer coisas má, naturalmente a maldade começa a acontecer. Isso é bem real. Só que as pessoas elas precisam as mulheres em si, elas precisam meio que romper um pouquinho e se enxergar o tão poderosa que são. Porque a mulher é um ser muito mais poderoso que os homens. A perder de vista. Se todas as mulheres do mundo soubessem o poder que elas têm, o mundo naturalmente seria dominado por mulheres. O meu irmão médio falava assim, mano, se a mulher não fosse muito mais forte do que o homem, Deus tinha feito o homem ter filho. Porque para casar uma violência e o parto ele fala assim, o homem não aguenta todo o parto. Ele não aguenta o resfriado. colocou a mãe a gestar e para ter o filho. Porque o homem não aguenta. Ele falou, o homem não aguenta uma dor de dente. Imagina se o homem aguenta todo o parto. Pelo amor de Deus. A mulher realmente, o homem só precisa ceder o espermatozoide, mas a mulher além de ceder o óvulo para criar aquela vida, ela gesta, ela carrega nove meses e depois ele não tem o parto. Está doido. É uma coisa louca. Então, o César, meu irmão, que era mesmo que ele falava isso, Deus fez certinho. O homem não é mais forte que a mulher. Pelo contrário, a mulher é muito mais forte que o homem porque o homem não teria fim. E os homens se acham o máximo porque eles são provedores, porque aí como eles são provedores da maioria das famílias, eles se julgam no direito também de exigir. Está bom, eu trabalho, mas você tem que cozinhar, lavar, passar, cuidar de filho e estar bonita quando eu chegar em casa. Porque se você não chegar toda arrumadinha e bonitinha, eu vou achar que você está errada. Regina, 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 a minha irmã, a sua irmã é muito importante valorizar justamente esse plano, eu fiz até uma chamada sobre isso, chamei alguns homens para participar porque tem que haver uma valorização. Sim, o merecimento do menino vai se referir ao reconhecimento e afirmação do direito das mulheres e das oportunidades. Além do respeito, igualdade, dignidade, só que a mulher tem que fazer, ela tem que reivindicar, ela tem que ir para cima do que ela quer. Sim, eu não, assim, eu acredito na mulher, ela lutar pelo seu espaço, acredito, respeito também as mulheres que querem viver como pessoas do ar, cuidar dos filhos, da casa e tal, isso é maravilhoso também, mas o tema central, em meio a toda dessa dedicação, todo esse trabalho, tem que haver um cuidado pessoal, tem que haver um cuidado pessoal, porque senão acaba se subjugando a certas coisas, ideologias, se subjugando a um homem, ou mesmo o homem também, o homem às vezes se subjuga a mulher e tem que haver essa troca, se não houver essa troca de eu te valorizo e você me valoriza, as coisas não vão, porque é assim, pelo menos eu trato assim com a minha esposa, ela me fortifica bastante, faz o papel dela brilhantemente e se cuida, e eu faço de tudo para que ela venha se cuidar, e naturalmente ela faz o mesmo por mim, e aí nessa parceria as coisas fluem tranquilamente, isso é merecimento ao meu ver, eu acredito fiamente que ela tem o nível dela de aceitação e eu estou nesse nível, tem mulheres que não tem compreensão disso, não tem compreensão de que existe um nível, é o que eu estava falando agora, porque eu não terminei, eu crio essa ideia, ou melhor, eu resgato essa ideia na minha mente de que elas são rainhas, rainhas na mente, em meio a um povoado, em meio a um alicerce, onde ela domina todas as coisas, e ali tem uma fronteira, e é nessa fronteira que as coisas acontecem, está no nível, entra, não está, fora, sabe, esse raciocínio de compreensão, de merecimento, de aceitar ou não aceitar, infelizmente isso é pouco, as pessoas não tem esse conceito, as mulheres não tem esse conceito, alguns homens não tem esse conceito, de aceitar qualquer coisa, só que não se deve aceitar qualquer coisa, porque o nível baixa, se todo mundo aceitar qualquer coisa, o nível só vai baixar, mas, como eu comecei? nas considerações, a gente trabalha muito a ancestralidade, a gente está no nosso DNA, a mulher desde diversas épocas, ela já é submetida, então, a gente vê nossas avós, nossas bisavós, nossas mães se submeterem, então, às vezes, a gente nem sequer tem conhecimento de que a gente não precisa, exatamente o que você falou, o homem e a mulher, eles têm que se encaixar e cada um tem seu valor, cada um reforça o valor do outro, não é reforçar, se você tem uma área negativa, Carlos, eu não vou ficar pegando nela, poxa, eu vou pegar nas áreas boas e vou enaltecer, ao mesmo tempo o homem faz isso com a mulher, a minha mulher não sabe cozinhar, mas, poxa, ela sabe fazer isso ou aquilo, então, eu vou enaltecer, eu não vou obrigar ou dizer que ela não presta para nada porque ela não faz minha jama, isso é muito útil, mas nossos avós, nossos pais e a gente carrega um DNA, a gente tem que limpar isso, limpar essa ideia de que a mulher é um ser inferior, se você pensar, você falou que você foi pastor, a própria ideia que a igreja católica traz é que a mulher foi feita da costela do abanão, aí, eu vejo muitas religiões falarem isso, você é um pedaço do homem, você foi feita a partir do homem, se Deus criou você a partir do homem é porque você tem que ser subjugada aí, eu vejo religiões falarem isso para o chied, digamos assim, então, até em algumas igrejas você fala, caramba, realmente, Deus primeiro criou o homem, quando o homem se sentiu só, ele redorou na companhia do homem, tirou um pedaço da costela e fez a mulher, então a mulher tem que ser subjugada, e aí, você já viu quanta coisa vem, né Carlos, vem a religião, vem os nossos ancestrais, vem os nossos pais, é uma coisa difícil da mulher encarar, e ainda mais quando a mulher não tem a compreensão, a autocompreensão de que em meio a tudo isso, eu respeito todas essas divisões, mas defendo, levanto a bandeira de que em meio a toda essa dedicação, precisa-se urgentemente um autocuidado, não que não haja, eu tenho visto muito autocuidado, o tema que você abordou e combinou com aquele do livro do PV, do Paulo Vieira lá, que ele falava justamente sobre isso, ele contou a história de uma mulher que, por ser 50 anos e tal, o marido largou ela, ela foi reclamar para ele que o marido largou ela para uma menina de 20, mas ele achando que ela ia ficar, ela achando que ia ficar do lado dele, do lado dela e tal, ele na verdade a culpou, a culpou por conta de ela ter parado no tempo e não ter feito nada por ela, voltou para a bolinha, e aí é o de sempre, nós seres humanos sempre voltamos para o ventre, que era o lugar mais seguro da gente, sempre acontece isso, quando se vê no momento de romper, no momento de criar viver um novo, que o novo amedronta absurdamente, mas as pessoas preferem recuar, e é por conta disso que a gente vê muitas pessoas aí entregues, muitas pessoas sem essa condição de romper, de ser mais do que foram destinadas a ser, as pessoas foram destinadas a ser muito mais, como eu falei da partícula, não só o homem quanto a mulher, mas as pessoas têm medo dessa autorresponsabilidade, dessa couraça absurda, porque certas couraças pesam, mas pesa, mas traz também crescimento e evolução, e eu bato muito nessa tecla, evolução, evolução, porque a gente só evolui, sabe, adquirindo mais conhecimento, mais batalhas, guerreando, e naturalmente a gente começa a ampliar o nosso ser, a nossa autoconfiança. Na pandemia, eu só atendia as mulheres que não se separaram, mas queriam voltar, e aí quando elas contavam a história, você fala, caramba, porque o cara é narcisista, esse relacionamento é abusivo, porque ela quer voltar, e aí você faz a terapia com ela, depois de um tempo, se o cara não se deu bem lá fora, ele volta, e aí ela larga a terapia e ela quer voltar com o cara. Então, hoje eu falo, vamos trabalhar as mulheres que querem se empoderar, querem entender que elas são gente, que elas não precisam daquela pessoa, por mais que ela às vezes ame muito, Carla, daquela pessoa, mas na verdade ela não se ama, porque para você aturar um abuso, a gente está vendo essa violência que está aqui, por exemplo, a gente fica revoltado, o cara solta outro, o cara bate, o cara... Mas é devagar a nossa casa, como você falou da Ana Hickman, ela estava sofrendo a abusa há 20 poucos anos, foram piorando. Muito louco. É muito louco, inclusive porque elas tinham condições de não ter estado com esse cara, esse ator. O assessor pode partir, ela acha que se ele pegasse a erva, ele teria matado. Só que era uma... é a autodependência, é a zona de conforto. As pessoas, nós seres humanos temos esse hábito de, claro, sem compreensão, mas vez ou outra a gente fica preso a certas zonas de conforto. Nesse caso, eu vejo uma repetição de padrão muito grande, onde há sempre uma expectativa de que amanhã melhora, amanhã vai ficar legal, aí passa aquele estresse momentâneo, aí volta o narcisista, o narcisista, o narcisista todo, calminho, mais uma matéria sobre o narcisismo. Quando você vai lá, no YouTube, é tudo gratuito, você aprende e você fala, ué, meu marido é narcisista, ele não vai mudar nunca. Ele não vai. Quando você manda o cara embora, você às vezes manda o cara embora na esperança de que ele sinta que você é insubstituível e mude por sua causa. Mas o narcisista não muda. Então, quando a mulher aprende isso, quando o homem aprende, às vezes o homem é casado com uma narcisista, ele para de achar que a pessoa vai mudar por amor a ele. A gente tem que mudar por nós mesmos. Às vezes, você consegue sim, Carlos, você está no relacionamento abusivo, você começa a evoluir e o teu parceiro ou parceira começa a se sentir mal de não estar evoluindo com você. e aí ele vai para evoluir, ele vai mudar por ele, não por você. Essa, na verdade, a gente não tem poder de curar ninguém. Nós temos poder sim de transformar pela nossa mudança. Isso é brilhante, brilhante. Mas a gente nunca aprende que o narcisista não muda, então não adianta. Você insistir. É melhor... Você pode ficar num relacionamento abusivo, mas o cara não ser narcisista e aí conforme você vai evoluindo, conforme você vai mudando, ele vai... Até a sua energia, como você falou, nós somos partículas de Deus, nós temos energia de Deus. Então, você falou, se eu jogar uma energia positiva, eu atraio positivo. Se eu jogar energia negativa, eu atraio negativo. Então, se eu ficar naquele conflito de raiva, ódio, rancor, eu vou trazer isso para mim. Eu vou adoecer também. Então, quando eu me elevo, quando eu saio, não, não quero brigar, eu quero mudar, eu quero estudar, eu quero mais conhecer. Quando você vai se levando, se a pessoa não for, não tiver distúrbio emocional, ele vai se levar para você. Você pode tentar. Por isso que eu digo, não é porque vocês estão brigando muito, você tem que separar. Não. Tudo tem um meio termo, o que você falou, mas se não encaixou, o cara é narcisista, não tem cura. Narcisismo não tem cura. Sim. Vamos aproveitar? Vamos aproveitar, como esse vídeo vai ficar gravado, a gente vai postar, para quem está presente aí também. Eu queria deixar um feedback aqui, dois livros brilhantes que criam um horizonte de compreensão para detectar essas coisas. O livro da doutora Ana Beatriz, Mentes Perigosas. Ah, eu tenho. E o Mentes que Amam Demais. Esses dois livros são maravilhosos. Mentes que Amam Demais. Mentes que Amam Demais. É isso, eu não conheço. Muitas mulheres que Amam Demais. Não, é o novo, é o novo dela. É um dos últimos. E Mentes Perigosas. Mentes Perigosas. Mentes Perigosas. Psicopata mora ao lado. São um tipo de conhecimento que as mulheres devem ter. Claro, e eu lanço isso para meus clientes. Esse tipo de coisa. Eu tenho que compreender. Eu escutei uma vez ela falando. É de quem? Ana? Doutora Ana Beatriz. Ela uma vez falou que a mãe da... Daquela menina que foi assassinada pelo marido, aquela atriz da Globo, a Glória Pérez. Ela falou se eu tivesse lido esse livro, a minha filha não teria morrido. Porque eu teria que desfazer o psicopata. Quem lê isso, não desfazer. O psicopata mora a 10%. 10% da população já é uma piada com o psicopata. Mas dizem que é muito mais. A pessoa humana tem um pequeno grau, vamos dizer assim. Não, não. Você tem problemas disfuncionais. É, assim fica. Mas a psicopatia é muito grave. A psicopatia é o cara que vai ser o assassino. É o cara que vai... Não é... Não é... Então, quando você aprende com esse livro a identificar o psicopata, inclusive no trabalho. Tem muita gente que perde o emprego nesse livro, ela explica. Porque o psicopata trabalha com ele e ele vai... O psicopata é muito inteligente. Ele vai fazer porque você... Acabe sendo mandado embora porque ele quer outro lugar. Aí, quando você identifica, você para. Esse livro é muito importante. Essa escritora é muito boa. Não, excelente. Depois você escreve aí nos comentários o nome, né? Vou sim. Vou deixar para o futuro aí. Para quem vê depois. São coisas que a gente não pode deixar. Algumas práticas que a mulher pode alcançar, pode usar para alcançar o potencial. Você quer que eu fale? Por favor. Vamos nessa, por favor. Então, vamos. São aquelas práticas simples que você falou, né? Um passo de cada vez. Então, educação e desenvolvimento profissional. Então, investir na educação e no desenvolvimento contínuo para adquirir habilidade relevante e se manter atualizado. aí não fala que é questão de dinheiro porque até o rapaz que trabalha aqui fala, ah, Dora, eu queria tanto fazer um curso de computação mas são muito caros. Eu falei, não. Tem aquele, esqueci o nome, se depois alguém quiser eu ponho aqui. Os cursos custam de 30 reais para baixo. E ele está fazendo todo feliz porque, você vê, com 30 reais você compra um curso e desenvolve sua habilidade. Então, hoje, em vez de ficar no WhatsApp, no Instagram, fica mais tempo estudando, né? Eu esqueci o nome, mas tem muito curso, muito. Eu mesma já comprei um monte dessa plataforma. É tudo na base que são cursos excelentes porque são pessoas que querem se lançar então fazem bem baratinho para depois ficarem conhecidos. A segunda é o network. Você pode construir uma rede de contatos profissionais para abrir as portas para você. Oferecer orientação a você e criar oportunidades de crescimento. Então, um exemplo. Esse tomate... Tomate... Esse tomate aqui bota no fundo? Como é que é o nome? Esse aqui eu não entendi. Tomate... Esses tomates que hoje se usa muito, tomate... Ô, Regina, fala aí o nome de tomate. Então... Bom, essa mulher é brasileira, ela também ficou sem nada, separou, e ela encontrou essa receita desse tomate que todo mundo come. Tomate de conservo que você, todo mundo usa, ele é meio picante, mas é para comer, não é molho de tomate, não. Ela encontrou a receita da boa. Fala mais. Através do network dos conceitos, ela começou a criar a receita da boa, fazer os potinhos e levar em cada hotel, em cada restaurante, a amostra. Você vê o trabalho que ela teve. Pega um bairro aí, Campo Grande, pega cada hotel, cada restaurante, pega a zona sul. Ela levava a amostra desses tomates. Hoje eles são famosíssimos, ela ficou rica com isso e saiu daquela... Você vê, ela encontrou uma maneira, ela fez um network com uma receita da avó que ela tinha. Legal. A própria avó Alzira, a avó Alzira, começou a trabalhar com 70 anos. Uau, 70? Dos bolos, né? Hoje ela tem marido franqueados e ela também, sei lá quantos anos ela tem hoje, ela está viva ainda, mas ela criou do nada, com 70 anos, começou a fazer bolo, levar também nos lugares para mostrar, criou a avó Alzira e daí ela foi ganhando dinheiro e montando franquias. Que avó Alzira é uma franquia, né? Com 70 anos. Sim, que é brilhante. Aquele cara que tem as coisazinhas do Friday, não sei o que lá, que tem nos Estados Unidos. Do frango, né? Ele também com 70, ele tinha um posto de gasolina, quebrou, vendeu o que ele pôs e botou dentro do carro e saiu, levando a tal da receita também do frango, que era do antepassado dele. ele foi, eu vi a quantidade de restaurantes que ele visitou durante cinco anos, com 70 e pouco, foi uma quantidade absurda. É isso. O KFC, o KFC, o KFC, ele visitou milhares de restaurantes dentro do carro, dormindo no carro, viajando quilômetros, quilômetros, até que alguém aceitou a sociedade com ele e ele ficou também rico, famoso. Não tem, então, não é questão de idade, não é questão de empreender, exatamente essa educação e desenvolvimento profissional, esse network, você está vendo como é que uma coisa vai se encaixando com a outra? Vai, é quando a gente sai da zona de conforto. Mentoria, exatamente, a mentoria, você pode buscar mentores que vão te dar orientação e apoio, vai compartilhar, ele vai compartilhar com você experiências, insights, então, se você tem dinheiro para pagar uma mentoria, ok, se não tem, exatamente, procura o pastor da sua igreja, procura o padre, procura o grupo de ajuda, ali vão ter pessoas que já passaram pelas experiências e vão te mentorar, os autólogos da noite, por exemplo, cada um que entra tem um mentor, aquele mentor acompanha ele porque na hora que ele sente a vontade, qualquer hora do dia ou da noite, ele liga, a pessoa larga o que estiver fazendo e vai ficar do lado dele, então, esses grupos têm essas mentorias, é, existe, é, isso aí, a Regina está falando, se é superar, você não se preocupar com a idade, esse negócio de idade é relativa do ser humano, porque não existe idade, nós que queremos o tempo, então, você não tem 60, 50, 40, você tem a idade que determinaram o que você tem, então, você vê, muita gente nova com a mentalidade do idoso e muito idoso com a mentalidade do novo, né, com a disposição, o meu avô entrou para a faculdade de medicina com 80 e a pouco dão, porque ele disse que ia curar minha avó, ele era extremamente inteligente e minha avó foi ficando doentinha e ele falou, vou fazer medicina para curar sua avó, ele só ficou pouco tempo, mas o pessoal começou a buscar ele em casa e levar ele em casa, porque aquele senhor idoso começou a, conseguiu passar com 80 e poucos anos com a faculdade de medicina, mas ele ficou pouco tempo porque ele morreu depois disso, mas você vê, não tem idade que a Regina está falando, a outra coisa, é, nessa história de igualdade do gênero, é o que você falou, homens e mulheres são iguais, não tem essa de você mesmo se submeter, participe, entenda que você é igual, mulheres e homens são iguais, mudam as características, mudam o corpo, muda, mas, é, eu li aquele livro, homens são de marcha, mulheres são de venos, eu não compondi muito não, porque, ela diz, coisas assim, ela diz que quando o homem entra na caverna, a mulher que fique longe, deixa ele na caverna dele, ela fala, não, é bem assim, porque se o meu companheiro quer ficar uma semana na caverna dele, ou seja, por que isso? Tem que haver diálogo, então, esse livro, eu não concordo em muito, homens podem ser de marcha, mulheres podem ser de venos, mas você não precisa ir lá quando você entra, no seu período de depressivo, ou sei lá qual é, tem que haver esse diálogo aí, que você falou no começo. A outra é a autoconfiança, desenvolver a autoconfiança, reconhecer suas conquistas, habilidades, e superar as suas dúvidas pessoais. Aí, pensa assim, uma mulher que conseguiu, tinha um amigo que falava da orelha, você só conseguiu criar um ser humano com um troço tão perfeito quanto essa orelha, como é que eu não posso criar tudo? Porque é verdade, aí eu fui lá e me olhei, a orelha foi perfeita, já viu, tem voltinhas, tem os canais auriculares, a coisa, essa parte, todo nosso, todo nosso corpo é perfeito, né? A verdade é que quando você vê como é que a gente, como é que atua, eu fiz o, na pão da ação de neurociências, eu fiquei assim, porque nem eu sabia de como que a gente faz, como é que o nosso cérebro atua, é maravilhoso. Então, se eu sou capaz de ter esse cérebro, como é que eu não sou capaz de superar? Eu sou. o outro é equilibrar trabalho com vida. Você tem que encontrar um equilíbrio saudável entre o trabalho e a vida pessoal, estabelecer limites claros e praticar o autocuidado, como você falou, não pode se largar. Você não pode ficar mal vestida, às vezes nem a saúde você cuida, você não tem tempo. Mas é um foco errado. Sim, eu tenho uma amiga que é médica, infelizmente, ela teve um câncer de intestino, ela já estava lutando há cinco anos contra a doença e o que ela jantou hoje é porque ela era obstetra. Então, a obstetra fica 24 horas à disposição da cliente por causa do parto, por causa do equilíbrio, porque ela não viajava, não fazia nada. Hoje, ela está há cinco anos lutando, não trabalha mais. Ou seja, todo o tempo que ela despendeu cuidando dos outros, ela deixou de cuidar dela. Porque o câncer de intestino, ele dá amostra desde o início. Mas a pessoa não dá atenção. Persistência, perseverar diante de desafios, aprender com fracassos e ver obstáculos como oportunidade de crescimento. E não como, ah, meu Deus, está muito difícil. Não, é uma oportunidade de crescer. Vou vencer isso aqui e vou sair mais forte do outro lado. Ver obstáculos como... Agora, quando você reconhece suas conquistas e habilidades, quando você começa a desenvolver essas práticas positivas de autovalidação, de celebração, eu dou outras dicas. Você pode manter um diário de conquistas, você pode anotar regularmente o que você realizou. Porque quando você lê, coisas grandes ou pequenas. Quando você lê, é o registro do seu sucesso. Você fala, puxa, olha, eu fiz isso. Eu gosto muito do parabéns. Parabéns, você realmente mereceu. Você realmente deu o seu melhor. Isso, se presentear também, brilhante. Adora. Você vai... Ah, eu adoro bombom na Copenhague. Não é eu vou lá e vou comprar um bombom que seja de cereja, porque eu mereço, porque eu fiz isso e eu sou fantástica. Entra no campo do merecimento. Você tem que se permitir subir um degrau. fazer o seu cérebro vivenciar aquilo, para naturalmente ele se acostumar em algum momento. Sim. Muito legal. Aceitar elogios, Carlos. Aceitar elogios. E você fala, ah, não, são seus olhos. Não, aceita. Não, reconheça o seu médico. Quantas vezes você disse para alguém, puxa, você está bonita. Não são seus olhos. É. Você está tão elegante. Não, eu comprei essa roupinha na promoção, olha, numa loja de... Eu comprei muito. Mas isso, sabe o que você... Isso, isso cobrou... Isso é um negócio muito bacana que eu aprendi. Isso, você não aceita, você quebra o fluxo. Porque as pessoas, elas fazem o bem para todo mundo, elas elogiam, elas se dedicam e tal. Quando alguém vai elogiar de volta, vai se dedicar, vai fazer algo para elas, elas não aceitam. Então, naturalmente, ela quebrou um fluxo perfeito. Sabe? Um erro abissal. Abissal. Conclui, por favor. Não, é, você... Eu arrumei, você quebra, aí você volta e fica mais baixo. Você subir um degrau, quando você não se acha merecedor, você desce, porque é legal. Aí, quanto mais você vai descendo, mais você fica vulnerável. Quanto mais você se olha no espelho e diz, poxa, eu estou gorda. Ah, essa roupa, quanto mais você faz isso, mais você se desvaloriza. Você tem que se olhar no espelho e falar, nossa, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Não vejo os defeitos. Agora, claro, eu estou acima do peso. Cabe a quem fazer eu baixar de peso? Eu vou sofrer se meu marido falar, puxa, tu está gordinha, hein? Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que querer emagrecer. Eu não preciso da validação do meu marido, da minha esposa, para me emagrecer. Eu tenho que entender que emagrecer faz parte de ser saudável. Eu mesma estou... A Regina hoje veio aqui para a gente almoçar, ela foi, ela me tirou de dieta. Aí não vale, né? Irmã, foi para o meu aniversário quarta, né? Aí ela veio comemorar hoje, mas vamos... Mas é isso, eu entendo que eu quero emagrecer porque eu quero ser saudável, porque eu quero ser mais bonita, seja o que for. Eu não preciso da validação de ninguém. Mas eu não preciso ir lá no espelho e ficar só eu tenho clientes que não se olham no espelho. Porque se acham feia, porque isso daí é terrível. A Sandy... A Regina está rindo aí. A Regina rindo. A Sandy, ela falou que ela não sabe quem... Ela não se vê sem maquiagem. Eu vi uma entrevista dela e ela falou... Que coisa louca. Eu não me vejo... Eu sou isso que você está vendo. Eu sou eu maquiada. Se eu não estiver maquiada, eu não me reconheço. Nossa, coisa horrível. Coisa triste, né? Então, a outra é definir metas, como eu falei, e marcar o progresso. Estabelecer metas, metas, conquistas, acompanhar o progresso. Isso vai ajudar você a visualizar, manter o foco. É muito importante estabelecer metas e foque. Não, eu realmente eu dei um passo para frente. Isso vai ajudar. Compartilhar com outros, compartilhar suas conquistas com amigos, familiares ou colegas. Isso vai amplificar o reconhecimento. Vai fortalecer o senso de realização da pessoa. Outra, é praticar a autocompaixão. Também falei isso lá em cima, lá na frente, né? Trate-se com gentileza. Especialmente nos momentos mais desafiadores. Em vez de você cair na depressão, você... Não, ninguém é perfeito. Eu cometi um engano aqui, eu vou aprender com ele e não vou cometer mais. Se trate com gentileza. Você é a pessoa mais importante na sua vida. E se você não se amar, não tiver compaixão por você, como é que vai ser? Autoavaliação positiva. Em vez de você se concentrar no que falta, avalie as suas habilidades e conquista com uma perspectiva positiva. Então, você vai se concentrar no seu crescimento, na aprendizagem e não no que está faltando para você. Ah, eu não tenho o segundo grau. não se concentra nisso. O que eu posso fazer assim no segundo grau? Quais são as minhas habilidades? E aí, você se concentra naquilo e segue a meta. Não fica assim... Já é dito que daqui a 10 anos a maioria das faculdades não vai mais existir. Direito, engenharia, vão existir medicina, essas que precisam... As outras vão porque não são mais coisas. Agora, o Supremo já comprou um programa de inteligência artificial que vai dar sentenças. porque inteligência artificial tem todo o conhecimento do mundo. Essa inteligência que o Supremo encomendou, ela vai saber toda a jurisprudência do mundo todo. Ela vai saber todas as sentenças que já foram dadas. O juiz vai colocar lá o caso, vai vir a sentença, ele vai revisar e assinar embaixo. Então, para que... quase um copia e cola. Quase um copia e cola. Quase um copia e cola. Vai ter advogado, vai ter dinheiro, não vai. Então, ninguém tem que se sentir inferiorizado porque não tem uma faculdade. Hoje em dia... Hoje em dia... Saber ler e escrever já mete a cara. E se não souber ler e escrever, entra para um programa de aprender a ler e escrever e você vai. Hoje em dia, graças à internet, a faculdade já não enriquece uma pessoa tão rápido quanto a internet. Olha, eu tenho duas pós-graduações. Eu tenho MBA. Gente, eu nunca usei esse MBA. Em direito ambiental, eu falei, não, vou me especializar, fiz MBA. Eu nunca usei, eu larguei essa parte e fui ser terapeuta. Então, aí já são duas, são três pós-graduações na área de terapia. Três. Mas, na verdade, é porque, como eu já tenho faculdade, eu faço após. Porque também não... Eu vejo gente dizendo, eu vou me formar para fazer concurso. Eu vou me formar para fazer mestrado, doutorado. Eu falo, isso hoje em dia está perdendo a validade. Você perde cinco anos na faculdade, mas cinco anos para fazer o mestrado, depois o doutorado, pós-doutorado. Quando você pode estudar, hoje é incrível. o conhecimento que está aí para a gente. É absurdo. Então, isso vai desaparecendo, essa ideia que você tem, que antigamente você tinha que saber uma língua, hoje você tem que saber dez. Antigamente você tinha que saber a faculdade, hoje a faculdade. Você vê os grandes milionários aí, o Pablo Marçal, eu não sei se ele chegou a se formar direito. Ele falou que os pais diziam que ele tinha que ser advogado. Eu não sei se ele se formou. o Ender Carvalho se formou, mas nunca fez. E ele tem que ser advogado com 30 e poucos anos, 34, sei lá. O Ender Carvalho tem 40 e pouco, não sei nem se ele se formou também. Mas isso tem origem, e a última é a celebração pessoal, que é aquilo, programa e momento de celebração para marcar as conquistas que você teve. Eu adoro isso. É algo simples como você fazer um jantar especial. Ah, hoje eu vou fazer esse jantar para mim, hoje eu vou jantar fora. Ou se dedique a si mesma. Ah, eu quero esfoliar meu rosto. Se eu não tenho dinheiro, eu pego uma receita caseira, eu pego um creme. A minha mãe, a Regina, está aí de prova. A minha mãe fazia, né, Regina? Ela fazia uma mistura de gema de ovo com mel, metia no rosto, ficava lá com aquelas... Ela morreu com 86 anos, como eu falei. A pele dela era um menino do céu. Era uma beleza, aquela coisa esticadinha. A minha mãe se dedicava aqueles momentos a ela. Hoje eu falei com a Regina. Eu vou fazer igual a mãe, eu vou morrer pintando o cabelo porque eu não quero pintar o cabelo. Minha mãe falava isso. Eu nunca vou deixar de pintar o meu cabelo. Porque cabelo branco envelhece, eu não sou velha. Então ela tinha esse espírito. Eu acho que tinha muito dela, essa vaidade, essa coisa. Mas ela fazia com coisas caseiras. Até na época dela não existia esteticista, não existia. Pois é. Muita coisa. Ela criava... É mais fácil, né? E hoje eu vejo as pessoas falando que mel com gema de ovo é uma maravilha. Eu não vou estar vendo o cheiro. Mãe, sai daqui. Não vai ter que beijar, não. Porque o cheiro era horrível, né? Mas é isso. Então, esses são os conselhos que eu tenho para dar. E agora você completa aí com a tua experiência do homem para a mulher, do homem para o homem. Pô, muito bacana. Adorei. Eu acrescentaria práticas terapêuticas, né? É algo muito bacana também para desenvolvimento, para uma auto-compreensão, interiorização e conhecimento de si mesmo. Quando você começa a se conhecer, naturalmente que você começa a ver o potencial que existe lá dentro. Às vezes, o potencial está quietinho. está lá embaixo de um monte de acontecimentos, um monte de coisas que, sabe, você deixou entrar, a pessoa deixou entrar e isso acaba que abafa algo especial que tem ali dentro que pode ser o poder da transformação. Digo eu, defendo muito bem como você, você já deu uma aula de coach. Muito obrigado. Quem assistiu, quem vai assistir, depois anota aí embaixo. Obrigado pela aula de coach que você teve uma mentorinha hoje completa. É difícil de acrescentar alguma coisa diante de todas as coisas que a gente aplica. Tudo isso que você falou é algo que eu defendo e aplico. Mas posso acrescentar também que primeiro é começar a romper naturalmente com tudo de ruim que tramita na mente. Eu gosto muito de seguir o caminho da mente porque coisas que imperem da pessoa evoluir vamos falar de evolução mas ainda falando de merecimento as pessoas merecerem é os fantasmas que tramitam dentes dentro fantasmas eixos o que foi no passado o que fizeram com a pessoa no passado acontecimentos ruins negatividade aquela pessoa que errou e tal todas essas coisas que vez ou outra aparecem na mente e ficam tomando conta como rei e rainha falando para homens e para mulheres você tem que romper com isso tem que abafar isso por completo criar outras memórias outras coisas para libertar a mente abrir espaço para coisas bacanas isso tudo se dá naturalmente pelo conhecimento então já abro um parêntese aqui entre em contato com a Aida decidiu o potencial e comigo também show perfeito com a gente entre em contato a gente vai dar um jeito eu estou até depois eu vou conversar com a Aida vamos continuar os nossos planos a gente precisa precisa não vamos fazer um grupo o que você acha de mentoria e vamos começar a botar a gente lá dentro o que você acha vamos fazer mais lives também traga os aspectos também que a gente pode é o que você falou a gente não se falou eu entrego porque eu estou aqui também não é só para receber quanto mais eu entrego é o fluxo é o fluxo é o fluxo da vida exatamente a gente não é sozinho a gente é uma teia estamos todos interligados então se você só quer você e a sua família aqui a teia vai se romper aqui com outra pessoa e toda a teia se rompe então vamos cuidar vamos ajudar se vocês tiverem alguma dúvida quiser uma ideia de live eu e Carlos a gente conseguiu levar bem fluiu bem a gente nunca tinha feito um live junto por uma primeira vez sem ensaio acho que foi bem bom não tem ensaio ainda mais quando a sua irmã te leva para o shopping te paga o almoço te faz ir para a loja não dá tempo de ensaiar não sabe foi a Regina foi brilhante hoje eu falei Regina a gente tem que ir embora para o óleo mas dá tempo de comprar só mais uma cola aqui mais uma roupa aqui é o mais velho que manda então é muito bom mas é bom é bom porque isso ao meu ver isso demonstra um autoconhecimento do assunto eu gosto mesmo de improvisar algumas coisas porque isso mostra que não é aquela coisa escriptada aquela coisa que muita da gente vende tem pessoas que vende uma leitura de algo mas não sabe nem o que está falando e essas coisas assim direta demonstra potencial e conhecimento e eu primo muito por isso e eu te agradeço por dedicar o seu tempo apresentar algumas coisas e mesmo criar soluções que com certeza esse vídeo vai alcançar muito mais pessoas e muita gente será impactada fora os planos que nós teremos aí para frente e já já a gente apresenta como novidade tá bom eu quero agradecer muito ao Carlos foi muito bom porque normalmente eu faço live com mulheres e você trouxe esse tema esse assunto eu achei fantástico agradeço a sua esposa também agradeço a todo mundo que veio que tirou esse tempo de domingo e aqui vai ouvir depois que muita gente vê depois e estamos aí para que precisar e coloca o nome dos livros que esse segundo que você falou o mais novo eu não li ainda vou colocar sim vou colocar sim obrigada Marcos Marcos é meu cliente meu amigo graças a Deus obrigado Marcos que bom que você tem esse anjo aí para te ajudar e é está vendo foi o único homem que entrou sim não tem mais nenhum outro tem esse problema também teve um sim teve um amigo meu é aqui está com outro nome é só uma parte oi Maniquinha obrigada eu fiz o meu meu primeiro tem uns seis cursos de catarrilho o meu primeiro tinha 100 mulheres e 4 homens segundo, terceiro e quarto e quinto normalmente nem tem homem os homens não partem para essa área do autoconhecimento eles não ou tem vergonha ou acha que é perda de tempo então eu fico muito feliz quando os homens entram numa live porque a gente está passando conhecimento e eles estão perdendo isso por serem mais tem que mudar na nossa mentoria a gente vai ter vai ter homem na nossa mentoria no nosso grupo sim, sim sim Marcos já está obrigado aí Mônica, Regina, Vitória todo mundo então é isso eu quero ter uma série uma hora não sei como é que o Instagram vai estar deixando a gente aqui deve estar gostando foi legal foi legal está fluindo está bom pelo menos e tal disse que o Instagram podia cortar por uma hora a gente já tem mais de uma hora que bom que bom tio Zuki então gratidão a todos gratidão caro foi muito boa mesmo essa live embora você não esteja me vendo para variar eu já estou assim eu estou chegando no retorno eu estou com o computador aberto aqui estou olhando para baixo por isso sei você que chegou aí depois estou olhando para baixo para ver porque é difícil conversar com alguém e não ver as reações apesar das reações serem atrasadas mas agora estou aparecendo ali então tá é isso gratidão o pessoal está entrando agora depois assiste depois assiste assiste de novo você paga um steak e gratidão também muito obrigado pelo seu tempo pela sua entrega por tudo aí por essa troca de energia de informação foi muito bacana que o próximo chegue logo um bom Natal para quem não for ver a gente até lá boa boa e o pessoal que não segue não me segue aí e não segue ela então vamos fazer esse link aí vamos lá que é só coisa bacana com certeza o do Carlos qual é o seu é arroba carlosestreet isso carlosestreet carlosestreet da Ferreira Oficial segue a gente tem muita matéria nós temos o mesmo grupo também de mentoria a gente troca e estamos criando esse aí agora que vocês seguindo a gente a gente vai mantendo vocês para vocês entrarem no nosso grupo né boa é só escrever aí se tem interesse escrever aí embaixo aí da postagem e a gente entra em contato e dá o direcionamento obrigada Roberta já está me seguindo vou te seguir também a sua esposa quero te conhecer ainda só vi a filha ontem hoje no Rio a filha a menininha com o pézinho quebrado eu falei para minha irmã que coisa mais fofa pintando a unha dela a checa eu participo o pai do pai tem que participar ela pediu é o outro lado que você falou tem que ir então quer merecimento merecimento criando merecimento na vida dela isso aí é um outro gap bacana que o pai pode te criar para o seu filho para a sua filha para a sua filha principalmente né porque o pai presente é uma filha forte muito obrigado Valeu mesmo a todos obrigado também pela presença e nos vermos nos vermos graças a dão graças a dão o pai do pai e o pai tem que ver e o pai que o pai é um outro lado que o pai que o pai